Nossa profissão, a PM, hoje em dia, sempre foi assim, é enxugar gelo, pô. Hoje em dia o ladrão sai na audiência de custódia. Isso aqui é mais sacanagem do que chama. Pra você ver como nossa legislação é piada, nossa justiça é piada. Audiência de custódia. Por que que tem audiência de custódia pra ladrão e não tem pra vítima? Boa. Certo? Se tem audiência de custódia, vamos ouvir o que o ladrão vai falar, beleza? E aí ladrão, você foi maltratado, a polícia te bateu, porque é assim a audiência de custódia. Ele não quer saber se deu coronhada na vítima, se ameaçou, se furou a vítima com faca. O juiz não quer saber. Ele quer saber se a PM tratou bem o ladrão. Então beleza, quer ver essa parte do ladrão? Maravilha. Só que chama a vítima também. E aí, como é que foi? Eles se apavoraram, você... Pelo menos isso, mas não. Não, mas é engraçado achar que assim, vai lá, você deu uma cana no maluco. Você foi mais... Você é já apressadão, acelerado. Você não vai tratar o cara com flor, com buquinha. Então você acha que o cara vai chegar lá e vai falar bem de você? Não vai, cara, não vai. Não, eu já vi audiência de custódia, algumas que filmaram, que quando o juiz pergunta, o ladrão, ele até se assusta. Ele fala assim, não, trataram. Por quê? Eu vi. Ele fala, não, mas eles bateram em você? Não, não bateram em mim, não. Sabe, é aquele ladrão que ele foi pego de surpresa. Agora você pega um ladrãozão que já é piolhão? Aí eu falo, não, eles me bateram lá, pá, entendeu? Então, quer dizer, porra, se tivesse audiência de custódia nas canas que eu fiz, eu tava fudido, mano. Porque, mano, se eu não matasse, se não desse pra matar o ladrão, pau ele tomava. Era de lei, velho. Não tinha conversa. Não tinha... Não tinha uma vez, nós pegamos um ladrão, aí couro, né? Couro no ladrão. Aí levamos lá pro 42 DP. Aí chegou lá o ladrão, entrou no DP, falou assim, ah, ô doutor, quero providência, me bateram, pá, né? Aí o delegado falou, não, pô. Vamos fazer uma providência. Exame de corpo de delito, né, meu? O direito do cara. Vamos fazer exame de corpo de delito, pá, eu já, né? Dei aquela olhada pro ladrão, porque o ladrão, que é ladrão mesmo, velho, ele pode chegar com a cara arrebentada. O delegado falou, o que foi isso daí? Bateram em você? Falei, não, eu caí. Ladrãozão bom. Ladrão bom, esse é o ladrão bom. Ah, a polícia bateu em você? Não, nem relaram a mão de mim. Esse é o ladrão bom. Agora o ladrão comédia, ladrão nóia, ah, me bateram. O delegado falou, opa, vamos pro providência. Fez lá o encaminhamento dele pro IML, fazer exame de corpo de delito, né? O sargento, o senhor leva ele pra mim? Eu falei, levo. Aí o ladrão olhou e falou, porra, mas é ele que vai me levar? Aí o delegado falou, eu não tenho viatura? É ele que vai levar. Aí pegamos o ladrão de novo, porque a partir do momento que você apresentou a ocorrência pro delegado, você passou a custódia do ladrão pro delegado. Aí o delegado retornou a custódia dele pra mim, né? Pra mim conduzi-lo até o IML fazer o exame de corpo de delito. Aí coloquei na barca, quando nós saímos ele falou assim, ô senhor, porra, eu tô arrependido de ter falado isso daí do senhor, eu falei, não, meu, fica tranquilo, pô. É o direito seu, pô. É o direito seu, caralho. Você tá exercendo o seu direito. Não, pô, mas eu tô arrependido, eu não queria falar isso do senhor, é que eu fiquei nervoso. Pá, eu falei, não, fica tranquilo. Aí levamos lá pro exame de corpo de delito, né? Aí tiramos, falei com o médico antes, eu falei o que tinha acontecido, né? O médico foi atrás dele, aí olhou. Porra nenhuma. Pode levar embora. Aí levamos embora, aí eu falei assim, cola no cemitério. O ladrão arrependido. Chegou no cemitério, pau. Pau de novo, entendeu? Outro, fase dois. Aí levamos pro DP, chegou lá, ele entrou, o delegado olhou pra ele e falou assim, e aí meu, tudo bem? Você quer fazer mais alguma reclamação? Não, senhor, tô tranquilo, tô de boa, tô até arrependido de ter falado isso aí do sargento, na verdade o sargento nem me bateu. Pronto, velho, entendeu? Aí aparece um monte de gente criticando, tem uns bosta aí nos haters, né? Que chama de haters, né? Tem, haters, haters. Tem bastante. Falando, olha lá, olha lá o polícia se vangloriando de violência. Véio, quando a polícia era violenta, o crime não tava do jeito que tá aí. É verdade. Tá hoje assim porque a polícia não é violenta. A polícia não é violenta. Mas não por culpa, vamos dizer, 100% dos policiais. É por culpa do sistema. Por culpa da COP, da câmera, por culpa do povo, que todo mundo hoje tem um celular. Então o cara, se o cara tá assaltando, ninguém grava. Mas o polícia tá ali abordando, você já vê. Olha, tem 10 celulares apontando pra você. Você tá entendendo? Então, velho, é assim. A polícia era violenta? Era violenta. A polícia batia? Batia. A polícia matava? Matava. Mas só que é o seguinte, atirou no polícia, morre. O ladrão, ele pode ir do jeito que ele quiser. Ele tem escolha. Ele pode ir em pé ou pode ir deitado. É a escolha do ladrão. Escolha do cliente. Entendeu? Então a polícia era assim? Era. Só que antigamente a gente botava ordem na casa, velho. O policial não tinha colete. Tinha um pica-pau lá, 5 tiros na cinta. Certo? Uma viatura que, porra, não era nem viatura. Era meio de transporte. Certo? Só que botava ordem na casa, velho. E o povo respeitava. Hoje em dia ninguém respeita o polícia. Hoje eu vi um vídeo, a viatura indo, dois molequinhos com bicicleta colados na viatura. Tipo, tirando baratinho, né? Todo mundo rindo. Entendeu? Uma vez um moleque pegou, eu passei com a viatura, assim. Um moleque pegou e chutou a bola na viatura. Falei, para. Parou. Ficou até a bola dele. Peguei minha faca. Furei a bola dele. Rasguei a bola dele. Falei, ó, chuta mais na viatura aí.